Olá para todos, eu sou o Alexandre Freitas, esse é o nosso canal de arte Vamos agora dar continuidade a nossa aula Trabalhando agora essa parte aqui Essa parte da sombra e a parte da luz E depois a gente vai trabalhar aqui ao redor, tá? E por último a maçã Vocês lembram que eu falei que a gente ia fazer Como se fosse arranhando, né? Eu vou aqui repor algumas tintas que já estão acabando Aproveitando ainda que a tinta ainda está molhada Vou voltar para cá, vou pegar o branco O vermelho E o verde, tá? Branco, vermelho e verde Só que eu quero fazer essa parte aqui da luz E vocês sabem que para clarear eu uso branco e amarelo Então eu vou aumentar aqui a quantidade de amarelo E vou colocar bastante branco Para trabalhar essa lateral Coloquei uma quantidade de branco Mas ainda não é o suficiente Por quê? Porque eu percebo que aqui ainda tem mais luz Então eu venho aqui Não boto mais amarelo Porque eu percebo que está muito claro Então eu vou colocar mais branco E aí, tá legal? Não, ainda não Aí eu venho aqui, ó E pego mais branco Pronto Com essa cor aqui eu já chego na tonalidade que eu quero Beleza? E vou trabalhar essa lateral aqui, ó Vou trabalhar essa lateral Então perceba que eu fui colocando branco Colocando branco Até chegar na cor Entenderam? E eu estou trabalhando aqui seco, tá? Eu não estou colocando mídio E nem estou colocando o diluente na tinta Eu estou trabalhando com a tinta seca Para fazer isso Você tem que usar um pincel um pouquinho durinho, tá? Não pode ser um pincel muito mole Por quê? Porque com um pincel mole Você vai ter dificuldade para arrastar a tinta Aqui eu estou entrando com essa cor mais Mais clara Justamente porque eu tenho aqui uma luminosidade alta Viram como foi que eu fiz? Eu coloquei o amarelo, o vermelho e o verde E aí eu fui colocando branco Até chegar na cor Coloquei branco, não chegou Aí eu coloquei mais branco Ainda não chegou Aí eu coloquei mais branco Até chegar Entenderam? Vou colocar aqui um pouquinho mais de branco E também já vou vir para cá Então Trabalhando essa parte Tô aqui tomando cuidado pra minha mão não cobrir a visão de vocês Eu tô sempre, agora né, cada vez mais Tendo mais cuidado Pra não encobrir a visão Eu sei que tem gente que fica muito atento Tem gente que tá fazendo esse quadro Tá pintando, tá tentando desenvolver É, o pessoal que gosta muito de branco Se liga aí que eu só tô colocando branco agora Praticamente, tá Então evitem Tá usando branco Porque branco ele acinzenta tudo É muito comum Quem tá aprendendo, o pessoal que tá iniciando Gosta muito de clarear tudo com branco Mas tudo que você vai clarear com branco Fica acinzentado, tá Então tem que ter um pouquinho de cuidado Quando for clarear com branco Cuidado O branco é a cor mais perigosa Que você tem na sua paleta Eu vi um professor Eu tive um professor que ele dizia que o branco Tinha que ficar afastado das outras cores Pra não bater nas cores Tipo aqui, ó Eu tenho o amarelo, o vermelho, o verde e o branco tá aqui Ele dizia que o branco tinha que tá aqui, ó Bem afastado Pra na hora que você estiver fazendo a mistura Que ele não bater E não contaminar as outras cores Ele dizia isso De todo o cuidado que a gente tinha que ter com o branco Então se eu tenho cuidado com o branco Ele tinha mais ainda, né E ele me aconselhava A usar o branco sempre afastado Das outras cores Eu não tenho esse cuidado Porque eu acho que não prejudica Assim, não encosta Mas ele dizia isso Dizia, olha Coloca o branco na outra ponta Só pra vocês terem noção aí do perigo, né Ó, agora eu vou entrar nessa partezinha aqui Eu já vou aproveitar um pouquinho dessa cor aqui, ó Que já tem um pouquinho de amarelo E já vou jogando uma cor Por aqui E essa cor, ela já tem menos branco Ela já tem menos branco na mistura Eu deixei aqui Tinha mais branco Lá na ponta Aqui, ó E agora eu já estou entrando com outra aqui Que não tem tanto branco Que é essa daqui, ó Que era a que eu tinha colocado menos branco Agora eu vou pegar um pouquinho dessa cor aqui, ó E vou tocar com ela por aqui Pra dar uma escurecidazinha a mais Olha aí como ficou Agora eu vou pegar ela aqui mesmo Eu vou vir com o pincel aqui Aproveitar que ainda tem um pouco E já vou trabalhar aqui nessa sombra Diz a mim aí nos teus comentários O quanto essa aula está sendo legal Se você está gostando Se está sendo útil pra você Se não está Eu vou aproveitar essa corzinha aqui E vou jogar um pouquinho dela aqui, ó E eu vou pegar um pouquinho dessa Vou jogar aqui E vou dar uma arranhadazinha por aqui Pra jogar um pouquinho mais de luz nesse fundo Qualquer hora você pode voltar Pra onde você já fez E dar uma melhorada Tem isso de Ah, eu já fiz Não vou mais mexer Nada disso, tá Se você pode melhorar uma parte Vai lá e melhora, tá Não tem isso de Ah, mesmo depois de assinado o quadro Tem gente, né Que diz que depois que assina Não mexe mais Tudo bem Não tenho nada contra Mas eu não sou assim, não, tá Eu não tenho regras, na verdade Ah, comigo é sempre assim Não, eu prefiro Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante, tá Sempre É uma escolha pra mim Tá sempre disposto a mudar Sempre disposto a mudar de ideia Voltar atrás Desde que Consiga me convencer O que não é fácil, né O que não é fácil Mas Sempre aberto pra mudar Pra voltar atrás, tá Desde que me provem, né Que eu não tô Que esse caminho que eu tô seguindo Não é tão bom Eu não tenho nada contra Em voltar atrás Beleza Agora eu vou pegar um pouquinho Dessa cor aqui Com um pouquinho mais de branco E também vou jogar aqui Nessas pontas Só por aqui, ó Perto do final da caixa Só na base do arranhão Só arranhando, tá Não tem pincelada mágica não É só encostar o pincel E arranhar Tinta seca Pincel seco Tela seca Tudo seco, tá Tô só arranhando aqui, ó Aqui, ó Na bordinha, tá Agora a gente tem Essa parte aqui embaixo Que é só você pegar aqui, ó O amarelo De novo Repete, né Eu já ia falar inglês Aí dizer repeat É porque eu tô estudando inglês Aí Parece que a mente já tá começando A se misturar Repete essa parte aqui Coloca um pouquinho de branco Um pouquinho de verde E já Toca aqui pra sentir a cor Legal Quebra um pouquinho Essa linha aqui De encontro E aí Quebra um pouquinho de branco Quebra um pouquinho de branco Quebra um pouquinho de branco Essa parte da sombra Quebra um pouquinho de branco Ó Tá vendo aí Ó Já cortei até alguns pelos dele Aqui que você abriu Olha só Tá vendo Pincel velho, tá Nada de usar Pincel novo Pra isso aqui Vou voltar aqui Vou voltar aqui com o branco Porque eu vou dar uma corrigidazinha aqui Eu vou dar uma corrigidazinha aqui Eu vou dar uma corrigidazinha aqui Agora 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 você vai precisar de um pincel mais fino Pra fazer essa parte que eu vou fazer agora Vou até tirar isso aqui daqui Pra ficar com a mão livre Porque a gente vai trabalhar aqui os contornos Olha só esse pincel aqui Tá vendo Tá vendo como ele é Longo E fino Ele tá um pouquinho aberto Porque ele tá seco Mas quando eu botar a tinta Ele fecha Tá Olha só Isso aqui é o filete Tá E aí eu vou trabalhar Aquela parte Ao redor Do Do papelão Só que a diferença É que vocês vão perceber Que todo tempo eu trabalhei com isso aqui seco Só que agora não Agora eu vou molhar Agora eu vou molhar Vou deixar a tinta molinha E vou começar agora A trabalhar os contornos Trabalhar aí os arredores Tá Vamos lá Então aqui Ó Começar com essa parte aqui em cima Desejo que minha mão não esteja atrapalhando Deixa eu centralizar aqui a imagem Pronto Aí eu vou trabalhar aqui ao redor Ó Tô vendo aí Vou tirar um pouquinho da luz Ó Tá muito branco Com pincel fino Vou pegar bem aqui no final Deixa eu tirar isso aqui daqui Ainda vai me atrapalhar aqui Pra eu correr aqui Ó Viram aí Vou molhar aqui um pouquinho Um pouquinho Pega aqui um pouquinho de branco Você vai contornar, tá? Tudo, tanto no claro Quanto no escuro Eu estou sendo um pouco rápido Mas vocês podem fazer com mais cuidado, tá? Não precisa fazer tão rápido assim como eu estou fazendo, não Pode fazer um pouco mais Um pouquinho mais devagar Menos rápido Pronto Agora você vai fazer a mesma coisa no contorno No final da caixa Aqui, ó Pra isso você teria que ter colocado primeiro essa parte escura Vou tirar esse pincel daqui Fazer um pouquinho mais de tinta, tá? Pegar aqui um pouco mais de branco Pronto, vamos lá Bem na extremidade aqui, ó Molhando com diluente, tá? Só o diluente Precisa botar óleo de linhaça não Se quiser colocar um pouquinho de óleo Pode, não tem problema não Agora tem que ser pouco Minha mão não Minha mão não tá na frente Tá não Galera, vou pedir pra vocês É... Vou pedir pra vocês Não passarem por essa fase aqui Sem deixar uma curtida Se você tá aí atento Dá uma pausa aí, tá? Dá uma curtida Faz um comentário Se você tá gostando Porque o que é que acontece? A gente tem uma quantidade grande de visualizações Mas uma quantidade muito baixa De curtidas O que é que acontece? Isso é bom pra o curso Pra o canal Não é Porque o que é que o YouTube entende? Muita gente assiste Mas poucas pessoas curtem Então é sinal de que o vídeo O canal não é tão bom Que as pessoas assistem Mas não curtem Só que muita gente não curte Porque esquece Né? Termina de assistir Vai embora E não lembra De dar aquela curtida Por isso que desde já Eu tô pedindo Né? Pra vocês darem uma parada aí Dar essa curtidazinha Porque isso é o que vai fazer o canal crescer O canal engatou aí Um crescimento muito bom Tá? Tá aí com 135 pessoas Com a média de 35 pessoas Entrando por mês É um número ainda baixo Tá? Tem canal aí que tem mil pessoas Entrando por mês O da gente tá em 135 Mas eu também não posso tá Fazendo comparações, né? A gente tem que trabalhar E fazer o nosso É... Mas eu tô gostando Porque antes era 60 Era 80 E agora tá com 130 120 e poucos Então houve um crescimento Né? E eu quero agradecer A vocês por isso Quem tá curtindo Quem tá comentando Quem tá compartilhando Porque isso aí Tá sendo muito importante Pra gente Tá? Eu confesso a vocês Que eu tô muito empolgado Agora com o crescimento Do canal E isso Por isso que eu tô Produzindo mais Vocês estão percebendo Mas a produção Tá bem maior Do que era antes Justamente porque Agora eu tô vendo Um crescimento real No canal E isso aí Deixa o professor Bem empolgado, né? Por isso a importância De vocês Não passarem Sem curtir Também o número De membros Está aumentando O pessoal Quer ser membro Daqui a pouco Eu vou mostrar Pra vocês Um quadro Que eu tô fazendo Para os membros E quem quiser Ser membro Vai acompanhar Todo o processo Eu disse que eu mostrei Na aula passada Mas esqueci Mas hoje Eu não vou esquecer Não Agora faz Uma linhazinha Aqui no meio Tá vendo aí? No meio No meio Daqui a pouquinho Eu vou mostrar Pra vocês O quadro Que eu tô fazendo Só pra quem É membro Então se você Quer ser membro Você vai acompanhar Todo o processo Desse quadro Todo E o valor Que você paga Por mês Dá menos de Cem reais no ano Se você quiser Ser membro Nível 1 Tem pessoas Que é membro Que é Membro nível 2 Que paga 40 E tem a pessoa Que é membro Número 3 Nível 3 Que paga 100 reais Não tem ninguém Ainda membro Nível 3 Mas já tem nível 2 Tem quem paga 40 reais por mês E essa pessoa Ela pode escolher temas Pra gente pintar aqui Embora ela não tenha Feito isso ainda Ela pode escolher tema Pra ser produzido Tipo Professor Pinta aí Um Uma Um pavão Pinta aí Entendeu? Então quem é membro Nível 2 Pode escolher tema Agora você vai fazer Como se fossem Umas ondinhas Assim Tanto na parte de cima Como na parte de baixo Pode fazer isso aqui Também com zero Não é obrigado Usar o filete Não Pra mim é bom usar o filete Até porque eu fico Com a mão aqui longe A gente tem um número Ainda um pouquinho baixo De membros Muito pouco Pra um valor tão baixo Que a gente colocou Mas quando a gente tiver Um número maior Um pouquinho maior A gente vai começar Eu vou começar a fazer Lives Só pra os membros Lives só pra os membros Então você quer acompanhar Lives exclusivas Aulas Verdadeiras Aulas Sobre desenho Sobre pintura Dicas Preciosíssimas Pagando apenas 7 reais Por mês É muito pouco Eu nem sei Por que o pessoal Não tá Por exemplo Tem um vídeo meu aí Que tem Em um mês Bateu mil visualizações Mas o número de membros Não aumenta O pessoal vê o recado Mas não tem interesse Em entrar Só que o valor É tão baixo Galera É muito pequeno O valor É só 7 reais Mensais Aí você diz Mas é muito pouco Mas quando soma Todo mundo Dá um valor Legal Dá um valor Bem interessante O aplicativo Transforma o valor Em dólar E a gente Consegue Entrar aí E ganhar Uma grana Legal Tá Olha só Olha só Eu vou fazer agora De lá pra cá Olha só Olha só Olha só Pronto Pronto Agora você vai fazer Também do outro lado A mesma coisa Colocar aqui um pouquinho Mais de branco Vou molhar Perceba que a única parte Que eu usei molhada É O tempo todo O tempo todo Nesse quadro O quadro Trabalhou seco O tempo todo Eu só tô molhando Agora essa parte Por quê? Porque é uma linha fina E se não tiver molhado A tinta não vai querer correr Aí nessa parte Aí nessa parte Aí nessa parte aqui Aí nessa parte aqui eu molhei Foi a única Tá O restante tá tudo seco Foi pincelada seca Colocar aqui um pouco mais de branco Colocar aqui um pouco mais de branco Essa parte Essa parte aí Ela pode ter uma camada só Como pode ter duas Tá Eu poderia ter feito com uma só Talvez fosse melhor Eu tenho aqui caixa com duas camadas E tenho com uma camada Vamos tá fazendo com duas Então vamos seguir com duas Quanto mais fininha Essa linha melhor Tá Se tiver um pincel Um pouquinho mais fino É porque eu tô correndo muito aqui Eu tô tentando terminar logo Por causa da Da aula O importante é que Vocês entenderem o processo Tá Fazer daqui pra cá Indo pra direita Eu tenho mais agilidade Vocês podem pegar aí Uma caixa De verdade Rasgar ela E tentar olhar como é que é Em vez de fazer pela minha Vocês pegam uma caixa de papelão Corta essa extremidade dela E dá uma investigada Tá Eu tô fazendo sem olhar Até porque eu não tô assim Tão preocupado com isso Se não as aulas ficam muito longas E a evolução fica muito lenta E como a gente tá fazendo em aula Não dá pra demorar tanto Se não as aulas ficam muito Muito extensas Pronto galera Então a gente termina aí Essa partezinha Tá Pode também colocar Uns coisinhas assim Como se tivesse Meio rasgado Umas pontinhas Como tem na referência Bom Desejo que vocês tenham gostado A gente terminou aí A parte da 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 caixa E aí a gente vai Entrar agora Jogar um pouquinho de luz Aqui na parte Embaixo da dobra Bom Então é isso Eu vou deixar pra vocês aí Anotado meu WhatsApp Pra quem quiser falar comigo Eu sou um professor Bem acessível Tá Inclusive eu tô com uma proposta Nova Prova de curso Pra quem quiser pagar um valor mensal De cem reais A gente envia as aulas Dezesseis aulas Dezesseis Quatro Oito Dezesseis aulas por mês Pra quem quiser pagar um valor mensal De cem reais Tá De todos os cursos Todos Paisagem Natureza morta Flores Rosas Cavalo Cristo Pássaros Desenho Então a gente envia tudo galera Tudo Todo mês Você pagando um valor de cem reais Você recebe dezesseis aulas por mês Tá Ou seja Quatro aulas por semana Beleza Então desejo que vocês tenham interesse Que é mais uma modalidade Que a gente tá criando Que é o pessoal que quer É Fazer todos os nossos cursos Tem gente Eu quero fazer todos os cursos Então você pagando cem por mês Você vai receber as aulas de todos os cursos Vai receber dezesseis aulas por mês Tá Quanto tempo dá? Não sei Porque são muitas aulas Só o curso de desenho tem cento e oito aulas O curso de flores tem mais de cem aulas O curso de desenho tem sessenta aulas O curso de natureza morta vai pra setenta aulas Desenho sessenta Pássaros trinta Então a gente vai somando aí pra ver quantos meses dá Vão ser enviadas dezesseis aulas por mês Pra quem quiser Entrar nessa modalidade De ter todos os cursos Que a gente tem aqui Tá bom? Então agora na próxima aula A gente vai trabalhar As maçãs Que é a parte mais importante Beleza? Desejo que vocês tenham gostado dessa aula de hoje Fiquem todos com Deus E até a próxima aula Tchau pessoal Eu vou demonstrar pra vocês aí O quadro que é exclusivo Para os membros Olha ele aqui Tá sendo produzido Tá? São tulipas vermelhas Sobre a mesa Todas as aulas estão lá Exclusiva para os membros Tá? Todo o processo Desse quadro que tá sendo produzido Não tá pronto ainda Beleza? Mas apenas os membros Estão tendo acesso A esse conteúdo Se você quer ter também Acesso a esse conteúdo Vem ser membro do nosso canal Beleza? Que você também vai ter acesso A esse conteúdo Ok? Então é isso Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Tchau pessoal Fiquem com Deus Tchau